Música Sabia que a primeira festa para Nossa Senhora que a Igreja proclamou foi a de Santa Mãe de Deus? Sim, Santa Maria Mãe de Deus! Foi sim, Joaquim, muito antes da gente nascer. Começou a ser celebrada em Roma, no século IV. Mas dependeu de três concílios para ser aprovada. O concílio de Niceia, que aconteceu no ano de 325. O concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 381. E o terceiro concílio ecumênico, que foi em 431, onde a Igreja proclamou Santa Maria a Mãe de Deus. O concílio é um tipo de reunião com o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, para definirem alguns assuntos da Igreja. Alguns anos depois, o Papa Pio IX instituiu oficialmente esta linda festa. Muito tempo depois, após o concílio Vaticano II, a festa ficou oficialmente para o dia 1º de janeiro, com o Solenidade e com o título de Santa Maria Mãe de Deus. Assim, os católicos começam o ano pedindo a proteção da Mãezinha do Céu sobre todo o seu novo ano. Não é legal? E o mais interessante é que esta festa traz um dos dogmas da nossa fé católica. O dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus, pois se Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, então Nossa Senhora, que é Mãe de Jesus, é Mãe de Deus, que é o Filho. Então, o Espírito Santo foi quem gerou Jesus dentro da barriga de Nossa Senhora, certo? Só que o Espírito Santo não tem carne nem sangue. A carne e o sangue de Jesus são de Nossa Senhora. Todo o corpo de Jesus, o seu DNA, são de Nossa Senhora. E se Jesus é Deus, logo, Ele é Mãe de Deus, certo? O Verbo Divino é o Filho Eterno do Pai, que se fez carne com a carne de Nossa Senhora e habitou entre nós através do corpo de sua Mãe, que é a Nossa Mãezinha do Céu, certo? E a Igreja proclama que a Santíssima Trindade é um único Deus. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Por isso, a Santíssima Virgem é a Mãe de Deus. A natureza que Jesus Cristo recebeu de Maria era a natureza humana, mas Ele é inteiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus em duas naturezas e não são duas pessoas, uma natureza humana e outra divina. E a Santíssima Virgem Maria é a Mãe de Jesus por inteiro. Então, Ele é a Mãe de Deus. Agora deu para entender? Com a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, se conclui a oitava de Natal. Desta forma, um conjunto de oito dias, desde o dia 25 de dezembro, nos quais a Igreja celebra o nascimento de Cristo. A Igreja proclama um único Deus, no Pai e no Verbo. Por isso, a Santíssima Virgem é a Mãe de Deus. Que graça para nós começarmos o ano, o primeiro dia do ano, contemplando este mistério da encarnação que se fez na Virgem Maria, a Mãe de Deus. Ah, e é bom deixar bem claro. Desde o início, a Igreja sempre acreditou que Maria era a Mãe de Deus, por ser a Mãe de Jesus Cristo. E, na verdade, nem precisava dessas reuniões com os papas, os bispos, os cardeais, que a gente chama de concílio. Mas, a Igreja, que é feita de um montão de gente, e cada um tem um jeito de pensar, cada um pensa de um jeito e acaba tendo a sua ideia diferente. O Papa, com muita sabedoria, fez questão destes concílios e decretaram esta verdade de fé, para que ninguém tivesse dúvidas de que Maria é a Santa Mãe de Deus. Vamos fazer juntos esta belíssima oração, a Santa Mãe de Deus? Eu vou falar e vocês vão repetir, combinado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, muito obrigado por ter aceitado ser Mãe de Deus. E minha mãe também. Dá-me, Senhora, Mãe de Deus, um pouco da Tua força, para fortalecer a minha fraqueza. Um pouco da Tua coragem, para eu ser mais corajosa. Um pouco da Tua compreensão, para que eu tenha mais misericórdia. Dá-me, Senhora, Mãe de Deus, um pouco da Tua certeza, para acabar com as minhas dúvidas. silenciosa, um pouco do Teu sol, para aquecer tudo o que está frio na minha vida. Um pouco da Tua disponibilidade, para que eu possa ajudar mais ao próximo. Teu menino, dá-me, Senhora, Mãe de Deus, um pouco da Tua serenidade, para toda a minha agitação. Um pouco da Tua chama de fé, para aquecer e aumentar a minha fé. Um pouco da Tua alegria, para acabar com a tristeza da minha vida. Um pouco da Tua sabedoria, para eliminar a minha ignorância. Um pouco do Teu amor, para eliminar o rancor, e encher o meu coração de amor. Um pouco da Tua pureza, para purificar o meu ficado. Silenciosa, dá-me, Senhora, Mãe de Deus, um pouco da Tua transparência, para clarear tudo o que está escuro em minha vida. E com todos esses poucos, Mãezinha do Céu e minha Mãe, Eu terei tudo. Que assim seja, eternamente, Com Cristo na glória do Céu. Aleluia! O que a vida me trouxe Para em meus atos proclamar Cristo Jesus O que a vida me trouxe Antônio! Antônio!